Dira, infelizmente, são tão... Esses casos de bala perdida, infelizmente, não são tão raros. Não são tão raros. Aliás, são até frequentes, né? Porque, além de Adriele, muitas outras famílias estão chorando por terem perdido seus parentes, vítimas da falta de segurança na cidade. Jackson Silva tem uma matéria, coloca pra mim, por favor, vai. O caso mais recente aconteceu com Flávia na última sexta-feira, na rua onde ela foi atingida na cabeça por uma bala perdida. Os moradores andam com medo. A gente anda assustado, rapaz. A gente não pode chegar nem aqui na frente de casa. Se a gente chega à noite aqui, tem medo. Eu nem fico aqui na rua mais, no portão. Em função disso, apareceu até um projeto de bala aqui na minha garagem e tudo. A jovem de 26 anos foi atingida por volta das 7 horas, quando seguia para o trabalho. Ela estava dentro de um ônibus no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. No bairro cercado de favelas que ainda não foram pacificadas, os tiroteios são comuns. Tem sempre muito tiro, os caras não respeitam. Deveriam respeitar, mas não respeitam, entendeu? Os moradores, o barulho, ninguém dorme, é tiro todo dia. A polícia procura pelos criminosos e investiga de onde partiu o tiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, duas pessoas foram vítimas fatais de bala perdida. Já no segundo semestre, os números oficiais que ainda não foram fechados mostram que pelo menos cinco pessoas morreram em todo o estado, pelo mesmo motivo. Em outubro, a vítima foi uma senhora de 74 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida no pescoço durante um confronto entre policiais e bandidos na favela mundial em Honório Gurgel, também na Zona Norte. Zeleide Maria de Lima foi enterrada no cemitério de Irajá. Você chega num hospital, o que você mais vê é esse negócio de bala perdida. São inocentes morrendo. Moradores acusaram a polícia. A PM informou que os policiais atiraram para o alto após serem atacados pelos traficantes. O inquérito apura as causas da morte. As armas dos PMs foram apreendidas para a perícia. Um subtenente, dois sargentos e um cabo foram afastados das ruas até a conclusão das investigações. As crianças também fazem parte da estatística. Ainda em outubro, um jovem de 15 anos foi morto na porta de casa na favela do Arará, em Benfica, outra comunidade da Zona Norte. Ele estava com um irmão de apenas 4 anos. Já no final de julho, Bruna da Silva Ribeiro, de 11 anos, morreu depois de ser atingida por um tiro durante uma operação da polícia em Costa Barros. Ela ia à loja do pai quando ouviu os tiros. Bruna decidiu voltar para casa que fica perto do local e acabou sendo atingida no abdômen por um tiro de fuzil. A gente não sabe até quando ou até que dia que a gente pode deixar nossos filhos ficarem na rua e, de repente, chegar a notícia, ó, teu filho foi baleado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem como eu não ficar indignado. Não tem como aqui eu perder, deixar de perder, até o equilíbrio às vezes, porque eu, como cidadão e como jornalista, o que eu já vi de coisas absurdas que poderiam ter sido evitadas, vocês não dimensionam. Agora, em nota, a polícia militar disse que atua com viaturas e motos e o policiamento a pé naquela região do Lins de Vasconcelos e que o terceiro batalhão tem feito operações nas áreas de maior incidência. Essa menina Flávia é lindíssima, né? Também não é um caso. Enfim, é uma vítima como qualquer outra. Agora, não podemos atribuir uma bala perdida a uma fatalidade. Uma bala perdida não é uma fatalidade. Ela é uma consequência. Ela é o produto final de um estado de violência descontrolado. Uma bala perdida começa a ser fabricada quando a máquina pública não cumpre com as suas obrigações perante o seu povo que a sustentar. A bala perdida ou o tiro proposital fazem uma trajetória. E essa trajetória começa muito, mas muito antes do gatilho ser disparado por um anônimo. O dedo que aperta o gatilho ou que puxa o gatilho nasce de um estado mal governado, de políticas sociais falidas, de políticos que ao longo de décadas apenas se preocuparam com seus currais eleitorais e usaram um discurso panfletário para atender aos seus interesses exclusos. Quando uma bala perdida atinge a cabeça de uma moça como a Flávia, que você está vendo agora na sua televisão, que estava indo para o trabalho dentro de um ônibus, ganhamos a certeza de que a bala perdida foi disparada pela exclusão social. Foi disparada pela mentira de alguém que prometeu educação e não cumpriu. Foi disparada por alguém que prometeu saneamento básico e não cumpriu. Foi disparada por alguém que prometeu fazer a lei e não fez. Foi disparada por alguém que prometeu saúde e embolsou o dinheiro de um sistema corrupto. A bala perdida que também atingiu a pequena Adriele, que atingiu essa senhora de 68 anos, que matou a Juliana, que tinha 6 anos, que matou a Yasmin, também de 6, que matou a Bruna, de 10 aninhos, e tantas e tantas e tantas outras crianças e adultos, é uma só. Essa bala é uma só. É a mesma bala perdida fabricada pela mão do homem ganancioso e egoísta, que um dia viu na política a chance de ganhar dinheiro e prestígio, esquecendo-se que, se fosse honesto, poderia ter evitado que aquele dedo ou aqueles dedos que disparassem tiros endereçados as cabeças de Flávia e Adriele. Se tivéssemos aqui um Estado de direito, verdadeiramente ou verdadeiro e certamente descomprometido dos interesses e focado na saúde, educação e segurança, essas pessoas, essas pessoas como a Flávia, dificilmente morreriam, porque um anônimo que apertou o gatilho poderia ter tido uma escola, uma profissão, um horizonte, e mesmo ainda que tivesse tido tudo isso, teria medo da lei, porque quando um homem, de maneira ilícita, segura uma arma, ele mostra que não tem medo da lei, e quando ele atira a esmo, ele mostra que não só não tem medo da lei, como também nunca acreditou na vida. E se a vida para esses anônimos que dispararam esses tiros não tem valor, é porque ela, a vida, é absolutamente banal. Banal porque um país não se faz respeitar. E quando a lei de um país não se faz respeitar, é porque somos governados por autoridades, minha gente, que somente pensam em si próprias. É lógico que eu não estou generalizando. É evidente. Quando eu falo das autoridades, existem boas autoridades, mas essas balas, chamadas de perdidas, nunca estiveram perdidas. Elas têm DNA. Elas estão identificadas por uma sociedade política desestruturada e eleita lamentavelmente por nós mesmos, que um dia acreditamos nessa política ou nesses políticos. Somos também vítimas de uma culpabilidade indireta. O dedo ou os dedos desses anônimos que apertaram esses gatilhos poderiam ter nascido em ambientes sem miséria, com saneamento, com oportunidades de vida, reais de vida, com chances reais de nunca terem conhecido uma arma. Esses dedos que apertaram e apertam esses gatilhos poderiam estar segurando um bisturi salvando vidas, poderiam estar segurando um pincel mostrando a arte, poderiam estar segurando um giz dando instrução. A violência nasce do descaso. A violência nasce da corrupção. A violência nasce do egoísmo. E tudo isso poderia ter sido evitado se a política social, não de hoje, mas de décadas, fosse séria. E essa sensação de que estamos sem violência é abstrata. É questionável. violência se controla na escola. E pesquisas para essas famílias que dizem que aumentou, diminuiu a violência não servem absolutamente de nada. A bala perdida não é um fato isolado. Ela pertence a um coletivo de coisas erradas que começam na irresponsabilidade, na inconsequência. Flávia, Juliana, Bruna e Yasmin morreram pela negligência de duas pontas. Uma que começa muito lá atrás e outra que termina aqui na frente. Senhoras autoridades, por favor, senhoras autoridades, não sejam hipócritas. Quando forem perguntar de onde vêm as balas perdidas, olhem para si mesmos. Quando vocês forem se questionar, senhoras autoridades, sobre o porquê dessas balas, olhem para si mesmos, olhem para a história desse país, olhem para as suas mãos, visitem suas consciências e depois me digam se a bala perdida tem ou não tem resposta. Eu lamento profundamente por essas famílias e lamento que não estamos aqui isentos ou imunes de amanhã estarmos aqui divulgando a mesma notícia trocando apenas os personagens. Lamento muito. Olha, circulando pela cidade, grateful만� pela cidade. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.